Eu tava com o meu barulho na linha quebrada Chegou quando ele veio da ideia errada Ele virou pra mim e fez a proposição Hoje há de trabeco, só esquece de imortar Essa era minha vida, será pó e tema pedra Você pagou os trabecos, depois foi a minha erva Usando hordas droga, minha dor é do trão Pegando o santanismo